Cheguei no samba, cheguei todo tudo Eu só preciso de alguém para me treinar Quero aprender, quero aprender direito Aprender que está no nível, não vou demonstrar Fala pra mim! Cheguei todo tudo, só preciso de alguém para me treinar Quero aprender, quero aprender direito Aprender que está no nível, não vou demonstrar Três pulinhos, pular de lei Três pulinhos, pular de lei É da mesa! Olha o molejo da linda menina Menininha bonita Menininha bonita Com esse molinho, dois, três, seno Não sou ator, mas posso contrazenar Diga! O molejo da linda menina Menininha bonita Menininha bonita Com esse molinho, dois, três, seno Não sou ator, mas posso contrazenar Três pulinhos, pular de lei Três pulinhos, pular de esquerda Manda, moça! Três pulinhos, pular de lei Viva para a parede Viva para o arraço Viva para o arraço Viva para o arraço